A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, pulseiras de primeira qualidade Todas feitas à mão Dá pra ver aqui, Carlinhos? Olha só Isso aí Pro seu pai e você o pai Olha que legal E hoje agora a primeira outra especial Você que ligar, você que participar Vai levar duas pulseiras Uma pro seu paizão e uma pra você Tal pai, tal filho Além dessas duas pulseiras Você vai levar as três caixinhas da CIA E o mini bolo vulcão Pessoal, pra quem quiser ligar Qual é o número, Bruno? É 3307 3307 3307 3307 3950 Você liga, participa Aqui do Agora Premiado Exatamente Como é que fala aí? Fala pra gente aí, Cia Ligou e falou Você não vai dizer alô Vai dizer o quê? Se a brigadeirinha difícil é comer só um Se a brigadeirinha difícil é comer só um Então você liga aí no telefone Que tá aparecendo na sua tela 3307 3950 E vai concorrer esse prêmiozão Porque seu pai merece São dois números, Bruno Só lembrando Um pra encomenda da CIA Que é o 993449227 E um pra sortear É pro sorteio Pra você que tá interessado Nas pedras da Calriff Nas pulseiras da Calriff Entra no Instagram Arroba Calriff Ou no Facebook também Ou no Instagram da CIA Pra concorrer a esse prêmio E levar também o kit pra sua casa Tá certo Tá dando o recado Agora o premiado Vai ligando, hein? Porque a Márcia agora Vai entrevistar Uma pessoa que vai falar De um evento bom Que vai acontecer aqui Na cidade de Manaus Com certeza eu vou Matinho Que já dá certo, Bruno E que já tá em mais uma edição Eu tô aqui com o presidente Do Manaus Cult Bernardo Monteiro Tudo bem? Bom dia, secretário Prazer estar aqui de volta Prazer é nosso Toda vez que ele vem aqui Ele vai falar do passo Do passo a passo Do passo a passo Como já é tradição A gente Toda vez que vocês nos convidam Estar aqui Pra divulgar o passo a passo Que é um programa Que a gente tem muito prazer Em realizar Um programa que começou Nessa gestão do prefeito Arthur Neto E a gente leva artes integradas Pro Centro Histórico de Manaus Então a gente tem dança Música Teatro Cinema Que nessa edição É o diferencial Dessa edição Personalidades De fora Como Claude Trogon Um dos maiores chefes do Brasil Ele vai estar dividindo A sua experiência Inclusive daqui a pouco Numa aula Numa aula Com chefes Vai acontecer no Centro Histórico De Manaus Agora Sem dúvida O grande diferencial Dessa edição Do passo a passo É justamente A Praça dos Ingleses Mais de uma década Fechada A gente conseguiu Uma parceria Com o Porto De Manaus Toda edição Tem uma novidade Tem uma inovação No passo a passo O passo a passo Nunca As edições Do passo a passo Nunca deixam A desejar E nunca deixam De trazer uma novidade É verdade Conta pra gente Essa daí E nesse ano A gente amplia Um pouco o passo a passo Primeira vez Que eu tive aqui No programa Eu falei Olha se a gente tiver 10 mil pessoas No passo a passo A gente vai estar muito feliz A gente terminou A última edição Do passo a passo Com 60 mil pessoas Nos dois dias de evento Isso consumindo Tudo que é produzido Por nossos chefes Da cidade Com preços promocionais De 5, 10 e 15 reais Então a família Pode ter um bom jantar Um bom lanche E curtir grandes apresentações São mais de 20 atrações locais Que vão estar No centro antigo de Manaus Fazendo toda essa festa E sem contar Das atrações nacionais Sabe que eu me lembro bem Secretário Uma das vezes Que nós conversamos Que você falou Uma coisa Todas as vezes Que a gente conversa Sobre o passo a passo Eu me recordo Muito bem disso Você falou assim O passo a passo Ele vem trazer cultura Ele vem trazer gastronomia E vem mostrar Pra todo mundo Já que ele é aberto Ao público E todo mundo Pode comparecer Que a gastronomia Pode ser experimentada Por todos Porque todos Os grandes chefes Da culinária Nomes assim Que trabalham Nos restaurantes Que a gente vê Que olha lá Pra marcar um jantar É complicado Não tem vaga E tudo Eles todos estão Lá no passo a passo Que é pra vocês Qualquer zona da cidade Qualquer lugar Poder desfrutar E experimentar Esses sabores Isso é verdade Imagina O Herói Que é o Suzuran Pô a gente As vezes não tem Condições de ir lá Todo o tempo Não tem mesmo O próprio chefe Da mais na forma de crise É que não tem mesmo O próprio chefe Vai estar lá Cozinhando Fazendo toda a parte Que ele faz No restaurante dele Só que com preço De 5 reais De 10 reais De 15 reais E o passo a passo É isso também Olha o burguer colorido A gente está trazendo Pra você Que está acompanhando O nosso programa Da comunidade A parte de arqueologia No Passo da Liberdade São fotos do Passo a Passo Do ano passado Esse salão O salão dos prefeitos O salão nobre No Passo da Liberdade Que show isso Olha só como é que fica Foi todo reestruturado Ali o passo E a gente vê Que está sendo aproveitado A gente vê Que fazer o passo a passo Aí É nada mais Do que dizer Olha a gente Reestruturou tudo Restaurou tudo E agora Vamos aproveitar Vamos aproveitar Essa história Misturada com diversão Com música Com boa comida Olha só quanta gente Né secretário E vira e mexe A gente Por exemplo agora Todo mundo falando Poxa a questão Dessa MP Dessa nova lei Que vai alterar A questão do ICMS Como é que fica A Zona Franca Está aqui É o turismo É a cultura A gente precisa Na verdade Devolver Devolver Essa vocação nossa Que é o turismo E o centro antigo de Manaus É muito bonito O prefeito tem Fez a revitalização Do mercado Da Lisboa Da Eduardo Ribeiro Do Passo da Liberdade Então a gente tem que caminhar Para essa ocupação Hoje eu estava ouvindo A Miriam Leitão Na rádio Que sempre fala De economia e tudo E ela estava embarcando Para vir para cá Para o Amazonas E ela chegou a usar o termo Vou navegar pelos rios da Amazônia Então realmente A gente tem que parar Com essa Claro que a gente A Zona Franca É uma oportunidade De emprego enorme Mas a gente precisa Ter realmente Essa vocação turística Os shows Os shows todos serão O palco vai ser De frente para o Rio Porto Exatamente Há mais de uma década Fechada É naquela área ali da Marinha Naquela praça dos ingleses Não Fica ali perto do Museu do Porto Onde tem um armazém E... Mas enfim Não vou nem complicar Chegue no passo a passo Que a gente leva vocês E a gente... Vou falar das atrações Por favor Então a gente tem... São 10 atrações locais No sábado 10 no domingo A partir de 4 horas da tarde Nós teremos 11 horas da noite Marcelo D2 No sábado E meia-noite e meia A Carol Conká No domingo Nós temos a Alcione A Alcione que vem fazer Inclusive uma homenagem A Chico da Silva Um dos maiores sucessos Do Chico da Alcione É sufoco Que foi composta Pelo Chico da Silva Um dos nossos maiores Um dos maiores compositores Né? A amazonense A nossa música A gente tem que valorizar E na verdade Honrar essas pessoas Enquanto elas estão No meio da gente Chico da Silva vai fazer um show Vai fazer um show também Pra gente E a gente acredita Que vai ser um momento Muito rico Pra cultura amazonense O trânsito vai ser modificado Ali no entorno Vai ser modificado Todas as informações Estão no VivaManaus.com Lá tem um mapa Lá tem até um vídeo Que a gente preparou Pra saber como é que faz Pra chegar Agora eu gostaria De estimular Você que está nos ouvindo A ir através Do transporte coletivo Seja ônibus Táxi Outros meios alternativos Pra poder chegar No Passo da Liberdade Ter tranquilidade De comer Tomar sua cervejinha E fazer daquele evento Um evento seguro E a sua volta também Uma volta segura Então convidamos A população Famílias É um evento muito seguro Estejam conosco No Passo a Passo Valorizando os artistas da casa Tem Uber também O pessoal pode aí Muita gente coloca A dificuldade Eu fiquei até sabendo Que a gente estava fazendo Uma promoção De 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 desconto Pra quem fosse Pro Passo a Passo Olha que legal Isso aí A gente estava Estava conversando aqui Com a Marcela Um dia desse Essa aqui é a nossa diretora De jornalismo E a gente Às vezes tem uma dificuldade enorme Pra ir pro centro da cidade O número de carros é enorme Então a gente Vai pro centro Tentando estacionar É muito mais barato Você ir pro centro da cidade Com Uber Vai e volta Porque levar teu carro Achar uma vaga Deixar o carro lá Vai pagar estacionamento Então tem hoje Várias alternativas Pra você Tentar economizar um pouco Esse monte de carro Circulando por aí Deixa o teu em casa E vai pro carro dos outros É verdade Secretário Uma coisa que eu achei bacana Estava falando Dia dos Pais Na Agorinha Dia dos Pais No domingo Alcione Mas não tem Alcione só não Tem gente daqui Fazendo música Tem teatro Tem cinema Tem dança Tem Célio Cruz Que eu sou apaixonada Pelo Célio Cruz Tem Célio Cruz Tem Johnny Jack Mesclado Felicidade Suzy Vai cantar também Felicidade Suzy Depois de tanto tempo Tá vindo aqui na nossa cidade Tá fora do país Ela mora na Itália Se eu não me engano Karine Aguiar Elisa Maia Anne Gezzini Grandes nomes Da nossa música Tudo Pelos Ares Que foi a banda Que venceu a seletiva Do pop rock Que vai estar no Rock in Rio Então esse é o último show Da Tudo Pelos Ares Antes do Rock in Rio Essence Headphone Então é uma programação Muito rica Cabocriolo O querido Milton Black Vai estar se apresentando Também conosco E a comida Tucumano Um grande beijo Pra todo mundo Tucumano Realmente é muito É muito prazeroso Pela Prefeitura de Manaus Pela Prefeitura de Manaus Pela Prefeitura de Julio Essa é a quarta edição Porque é tudo que a gente deseja Um passo a passo Perene na cidade Com a iniciativa privada Podendo gerar emprego Trabalho Renda No Centro Antigo de Manaus A gente podendo potencializar Todas as nossas belezas Pra transformar realmente O Centro Antigo de Manaus Um centro do turismo Um centro do empresário também E um centro atrativo Não só pro visitante Mas pra gente também Secretário Muito obrigada Muito obrigado Obrigado digo eu Porque toda vez que eu passo aqui Eu sempre tenho um êxito Nos nossos Nos nossos eventos Dá sorte pra gente Então eu tenho certeza É que a gente tem energia positiva A gente torce muito Pra gente sair daqui A gente sair daqui Com esse sentimento É né Vai dar tudo certo Já deu Já deu tudo certo Muito obrigada O secretário E olha Como vai ter música Lá no passo a passo Aqui também vai ter muita música E o Sidney Schenkel já tá aqui Conversando Vai conversar com o Bruno ali Que ele vai ficar o programa todo Com a gente hoje Viu Então você que tá aí do outro lado Fica ligado Bruno é contigo Pois é Márcia 12h13 aí Todo mundo passo a passo É bacana curtir Atração local Você que é local Você vai tocar por onde hoje O Sidney Hoje estaremos logo mais Às 8h da noite No Chapéu Goiano Nosso amigo Jardim O que tem que ir aonde Novo Aleixo Novo Aleixo Vai tocar muito sertanejo Lá pra galera Muito São 3 horas de muita música sertanejo Universitária, rocha, gente de bailão Tudo do gênero sertanejo A gente toca lá no Chapéu Goiano Que legal Parabéns aí pelo seu trabalho Por isso Muito obrigado Tem muito tempo já né Quanto tempo já Aqui em Manaus Eu cheguei aos 12 anos Tem bastante tempo Tem bastante tempo Vamos de música Vamos de música Nessa sexta-feira gostosa Com o Sidney Schenker Vamos lá ladrinho Vai Comigo assim E quem me vê dançando assim Mão pra frente e girasílio Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você vai Eu tô limpando você vai Tá vendo aí cansei de avisar O mundo gira pra mostrar as notas que o mundo dá Pra mostrar as notas que o mundo dá Tá vendo aí cansei de avisar Já que falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento, olha, olha, olha Sujo, rogô Mas você, cara, ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão E um detergente, pra quê? Pra detergente, pra você é pra sempre E quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida E quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você, vai E para, meu povo, vai É assim, direitinho, agora A penda índia sem se avisar O mundo gira palmas, traz vontade se o mundo dá Ah, rapaz, faz vontade se o mundo dá Pois é Já que falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento, olha, olha, você tem isso O mundo gira palmas, traz vontade se o mundo dá